não me espanta porque ele já tinha uma tendência e tudo bem tudo ótimo, zero preconceito como é que fala? a Marcel agora? ou a Marcela não sei, é você que fala é de acordo com como a pessoa se identifica na verdade é a Fanny Moraes o Mata chegando ele está trazendo os rango aqui pra gente temos dois convidados mais do que especiais mas amo de música agora? e aí daqui a pouco a gente anuncia tá bom, a gente vai começar com o que? Strike Strike, vamos fazer um o boliche então aqui colocar os pinos ai minha adolescência vou trocar aqui a sequência é a terceira vez que a gente fez bullying com uma de ele chegar atrasado e eu tô apresentando mas ele merece ele merece pô Marcel, não vacila né faz o programa uma vez por semana e chega atrasado é sobre isso parece que não vive em São Paulo porra eu fui é lá no como é que é o nome? eu sei que é essa vai embaixo eu vou chamar não, eu fui lá ele foi como é que é o nome? estibar né foi no estibar fui lá no estil buscar mas aí eu chamei um táxi não sei mas cara e aí o táxi quebrou no meio do caminho gente da outra vez foi isso né foi aí eu não me aguentei eu falei claro o táxi quebrou no meio do caminho tá tudo certo mas ele merece esse bullying tudo certinho tudo certinho tudo certinho beleza estamos ao vivo na live hein eu falei pode dar um salve para a galera aí salve salve meus amores eu tenho que mandar um beijo pode mandar eu tenho que mandar um beijo para o pessoal do meu nome não é Cláudio Cláudio Rodrigo Mirtes Elia por favor Minife Guerra Cavalo Cavalo Luminati Martinho Clara Ossos deixa eu ver aqui Clara Ossos quem mais estava na bordo Caco Pedro Pelota Caco que estava de aniversário ontem Caco não não tinha ele da banda Pedro Pelota Oi Seba a gente canta parabéns para você enquanto está tocando strike a gente pode cantar também eu sei que você é dos meus que vai comemorando pelo menos até sábado o problema é que sabe que eu tive um piripaca e não posso beber a semana não vou poder comemorar eu estou assim ok terça-feira a gente fica na água não posso ainda não posso vou ter que ficar sobra na face do canisso vamos beber água está tudo certo gente estou tomando depaquene já tive uma convulsãozinha ah suave uma coisa normal intenso hein tive uma convulsão nada não descobriu o que foi fiz todos os exames pesado hein é se cuida pelo amor de Deus não é essa semana o médico fala assim já que a gente não sabe o que é e não teve nenhum exame que a gente ficou nada pode ter sido um um pico de estresse ou de cansaço fica dez dias aí tomando esse remédio não bebe necessário a parte mais difícil desculpa nada desculpa nada mas você ouviu que a gente fez bullying com você de novo né que você trocou de sexo pela terceira vez você virou a Marcela está tudo certo som do strike aqui no autora Brasil paraíso proibido e olha só quem apareceu aqui hoje furou o pneu do trem na verdade hoje foi o Uber que quebrou mentiras na verdade tive que passar na nossa parceira para pegar os kitutizinhos que a gente sempre tem estar ali já vai vir aqui para a bancada para receber os nossos convidados que hoje eles não tinham ninguém e aí o trânsito de São Paulo me pegou de surpresa né saí mais cedo de casa ah você jura você jura o trânsito de São Paulo me pegou de surpresa o melhor foi o Estevam aqui surpresa não é pior que saí de casa mais cedo saí das seis horas da tarde e consegui chegar atrasado então peço desculpa para os nossos convidados para a Nação Roqueira espero que uma cervejinha e uns kitutizinhos bem gostosos sejam suficientes para me desculpar aí está aqui na mesa com a gente na bancada Fanny Moraes Rodrigo Branco valeu demais por segurar o programa e abrimos com o Strike Paraíso Proibido e vamos começar o nosso bate-papo e primeiro apresentar os nossos convidados que nós chegamos aqui a milhão mas vamos mas é um prazer enorme de verdade estar recebendo vocês dois foi meio que de última hora mas eu fiquei muito feliz mesmo duas pessoas que a gente quer trazer aqui no programa há muito tempo muito antes da pandemia então é um prazer enorme para você que está em casa e não está no youtube.com barra rádio Kiss FM oficial não está vendo esse monte de gente bonita aqui na bancada corre para o youtube participa lá pelo chat ou também pelo whatsapp branco o whatsapp do programa é 998 874 343 whatsapp da Kiss manda aí mensagem de texto não adianta mandar áudio agora a gente está no meio da live e a gente não vai conseguir ouvir perfeitamente então hoje a gente vai ter o prazer de receber uma das lendas da MTV com mais de 20 anos de casa onde ficou até 2008 e quando saiu quando saiu é difícil quando saiu abriu abriu a conteúdo musical que é uma empresa que fez várias séries para o Beez Sony Music Box entre outros canais produz bandas faz campanhas e mais ama o grupo hospitais que começou há 7 anos durante a sua mãe então seja bem vinda Ana Banta era um prazer enorme estar com você muito muito muita história fez parte da minha infância e adolescência pode ter certeza absoluta de todos nós eu acho aqui praticamente muito obrigado mesmo por estar aqui no Autoral Brasil e não para por aí que a gente tem outro convidado também o cara é fera tem uma carreira incrível eu particularmente sou muito fã estou com o Embalas com o Fresno em Gênesis estava aí mas tem uma carreira solo sólida mais de 10 anos inclusive um dos discos que eu mais gosto é a Dios Esteban está fazendo 10 anos então Esteban Tavares aqui no Autoral Brasil seja muito bem-vindo meu irmão bom dia pessoal obrigado muito prazer além de tudo a gente tinha de plantão sempre muito simpático toda vez que a gente encontrou é um prazer estar com o Rodrigo também bom ver bom ver de boné de boné de blazer de camisa social e de chuteira de futebol faltou uma bomba uma bomba mas é só uma bomba baixinha mas muito legal estar aqui com o Esteban e com a Ana e a gente acho que o melhor jeito de começar esse programa é com uma homenagem ao grande amigo acho que uma pessoa que fez parte da vida de todo mundo aqui na bancada e que é o canição né infelizmente quando a gente perdeu de uma maneira assim tão surpreendentemente trágica inesperada a gente fez um programa o Elinho também que acho que vocês conhecem o Elio Leite ele faz parte da bancada do programa eu e o Elio Branco a gente tocou um monte de Raimundos aqui causas e histórias mas vai rolar uma homenagem pra ele eu sei que vocês ali estão na organização que é o Caniço para sempre que vai acontecer dia 18 vai tocar os hospitais com toda a trupe parece todo mundo primeiro eu queria agradecer a vocês é difícil apesar de de ser num um evento tão bacana parece que é difícil às vezes a gente conseguir chegar de algum jeito mas a gente tem esse grupo há sete anos é um grupo grande super bacana e o Caniço fazia parte chama hospitais porque o China deu esse nome Chinaína sete anos atrás mas a gente não faz só show em hospitais a gente vai abrigos de prefeitura e são shows gratuitos então Rodrigo Tavares vai de ônibus o outro vai de Uber o outro vai de metrô sacou o que no fim do ano passado foi assaltado chegando num dos shows no centro de São Paulo foi pra Moca foi eu não tava e São Belém que é uma coisa maravilhosa um projeto lindo também e o Caniço fazia parte ele e a Adriana a mulher dele e o Caniço faz parte da minha vida e da vida de todo mundo aqui e daí eu acho que é um jeito que a gente pode já que existe esse grupo do qual ele fazia parte é comemorar a vida dele faz um mês hoje ele nos deixou e também toda a arrecadação é pra família do Caniço também porque nessa hora o cara era baixista do Raimundo mas essa vida de cultura que a gente sabe no Brasil é sofrida então tudo que mesmo não podendo ir as pessoas no Rio estão comprando muito é forte do Paralamas do Sucesso empresário comprou Maurício Barros do Barão Vermelho as pessoas estão comprando estão mandando estão ajudando isso sabe as pessoas do Rio isso é muito legal o Caniço é muito querido né o Caniço é muito querido por todos assim então é essa demonstração do pessoal que nem vai poder ir no evento e comprou o seu ingresso porque isso vai ser revertido então isso mostra o quão importante ele era além de musicalmente na minha vida na vida de tantos outros que hoje fazem parte dos hospitais é claro e eu como a primeira experiência musical que eu tive foi tocando Raimundos quando tinha 13 anos de idade e assim mostra quanto ele claro que ele faz uma falta enorme nada nunca vai ninguém vai suprir isso aí mas é se a gente pode se reunir entre amigos num projeto que é tão bonito que nem os hospitais que ele gostava tanto de fazer parte e dessa vez a gente está fazendo isso em prol da família dele assim porque a Adrika é uma pessoa iluminada amada por todos também os filhos dele então é vai ser uma celebração da vida do Caniço é isso é por nós também da mesma maneira que a gente fez o Patti Fest ano passado sim felizmente também foi outra super triste loucura e o Andréas é parte dos hospitais eu fiquei sabendo inclusive do evento até peço desculpas por interromper por um post do Andréas que eu vi que ele fez um videozinho lá foi pô que legal é fundamental é pedra é ali tipo um dos alicerces do alicerce total todos são mas a gente tem uma turma que realmente é focada e vai bastante e a gente acaba virando uma família né então achei que é demais né o Andrézinho e o Johan que foi a Patrizinha o Johan é um grande amigo meu assim sou parceiraço eu gosto dele demais os trabalhos deles todos é família ali né se for seguindo a progressão porque o Johan é um gênio é impressionante a gente já passou daqui a pouquinho passa os dois né mais grandinho e tem a Júlia aqui você também que é mais gênia e que sigam o Instagram dela grande família o DNA o DNA é incrível né que sensacional eu acho que nada mais justo do que a gente curtir um Raimundo agora em homenagem ao Caniço perfeito e temos uma cervejinha aqui se vocês quiserem para a gente brindar ah não então tá bom eu também não tô não pouco então assim não depois a gente fala vamos primeiro ouvir um só depois a gente volta aqui e fala um pouquinho sobre o bar sobre a heart match nosso parceiro e a gente bate mais um papo com Ana Butler e Esteban Tabares que música que vai tocar Raimundo usa aquela então você pode Esteban não pode não pode você tá no ar viu cuidado você tá ó já que seu empresário Levi produtor do hospitais nosso querido amigo não está aqui pra dar bronca e você não está aqui não vai querer né Levi agora tô tem que dar uma seguradinha né eu tenho esperança de que até terça-feira a gente possa obrigada querido imagina possa tá podendo desfrutar um pouquinho mas temos aqui uns bolinhos de arroz umas coisas muito gostosas é uma delícia esse daqui o que é? esse daqui acho que deve ser um camarãozinho ou um peixinho acho que é camarão empanado hein tá tudo muito lindo sinta-se à vontade obrigado Rodrigo gosta de um bonfeturo né gosto mas agora eu estou entrando ah você tá também tem com todo mundo com todo aí tem aqui também com estrelinha de porco no barbecue olha ali que perigo se eu soubesse eu não teria trazido nada eu cheguei a atrasar pra pegar tudo que eu acho de verdade uma delícia e bom conhecer também eu vou provar uma coisinha mas realmente é um dia muito louco que a gente é da bebida a gente é do boteco a gente é animado e o evento vai ser no Guelabá né sim do Felipe do NX0 do Mimi que toca com eles também Rafael Mimi grande músico tem um puta parceiro do hospitais também os dois são do hospitais e eles tem a Guela eles estão cedendo espaço eles estão cedendo espaço pra gente tudo é um lugar super bacana não sei se você já foi já foi muito legal gosto de ir lá e até é bom deixar quando a gente tá fora do ar podemos falar no ar diz isso depois também mas que esse ingresso solidário também ele dá direito a algumas coisas lá né pessoal é legal a gente conseguiu vai ter uns como se beber tem Budweiser tem Jameson tem uns drinks sensacional eles estão eles estão entrando com a galera estão entrando junto assim também na parceria assim como foi o PatiFest também né muita gente também abriu mão de muita coisa pra acontecer o evento assim mas tem que ser assim né uma hora dessa acho que não tem que ser diferente não tem como ser diferente né e pra quem nunca foi no VMB e fala ai nunca fui no VMB esse momento somos mais eu me lembro que o PatiFest eu tava me sentindo no VMB de novo assim me deu saudade e essa celebração terça-feira é tipo a sala VIP do VMB que eu sou que só cabem 300 pessoas sim e vai ter pra quem gosta de música vai ter todo tipo de ídolo lá vai ter o Andrés vai estar o Paulo vai estar o Benegão né o André Fateschi o André Fateschi o Kiko vamos voltar o Fih o Mimi então assim pra quem gosta de música e gosta de acompanhar Johnny Mons Johnny o Sister of Mercy dele já viram eu fui no Madame semana passada Rodrigo Luminati que tá desde o começo também nosso querido parceirão também querido vamos voltar lá a gente aproveita pra voltar na hora a gente já dá todas essas informações e já tá até aquele brilhozinho da galera né um mini VMB vamos lá Marcel não é um VMB 8 horas e 24 minutos você tá ouvindo a Autoral Brasil Aquela Raimundo é isso aí estamos de volta aqui com os nossos ilustres convidados Esteban Tavares e Ana Butler se você tá acompanhando a gente pelo YouTube já teve um spoilerzinho do que a gente vai falar agora a gente vai entrar aqui em detalhes dessa grande celebração ao mestre Caniço que vai ser uma festa no Guelabar então vou deixar aqui o Esteban e a Ana darem assim a brilhantar um pouco o evento e dar dica do que você pode esperar lá além do mais importante obviamente que é ajudar a família do Caniço tem gente que fala até no começo tá caro não sei o que 200 reais e tá pesado pra todo mundo porque a gente é é isso porém é tudo revertido é um lugar pequeno não é é áudio que a gente fez no passado que dá pra arrecadar mas a gente conseguiu uma grana linda 100 mil reais pra causa que o Andrés escolheu que é a comunidade compassiva no Rio e essa eu tava pensando ontem mas é assim todo mundo tem uma certa nostalgia rolando pairando no ar hoje em dia que a gente ninguém aguenta mais nem eu aguento mais a minha vida nem te vi é quase que uma quase que uma área VIP da festa porque era exatamente isso 300 pessoas e vai tá a Andréas Paulo X tu Kiko Zambianchi Fih Mimí André Pateschi Johnny Monster Dani o pessoal do NX Dani Caco Guerra vai tá Guerra da Fresno é então assim o Luminati Benegão vem pra participar então assim hoje eu falei com o Black Alien ele quer ir também pô que demais Gustavo que amava é um momento assim que todo mundo se une é muito legal né cara porque às vezes a gente não tem mais a gente tava falando de BBB e tal e usando até esse gancho assim infelizmente são esses momentos que a gente tá se reunindo né que é mas é que nem é uma celebração da vida do Cariço né eu acho que então é com certeza ele onde quer que esteja deve estar feliz demais com esse encontro dos amigos dele né graças a Deus ele aproveitou ele aproveitou muito ele aproveitou muito ele tava em todas é verdade o Cariço tava em todas sempre sempre super parceiro da gente em tudo e tu vê os músicos mais diferentes às vezes que nem se conhecem né agora com os hospitais a gente tem mais convívio mas se unem em prol de uma coisa deixa de lado aquela lança do estilo musical aquela coisa careta aquele pensamento careta pra caralho que nem cabe mais né velho eu acho que hoje não tem mas nem gaveta pra estilo hoje você vê os novos artistas assim você não consegue colocar isso aqui é tipo é hard rock isso aqui é punk e vai ver todo mundo tocando junto a gente fez mini bandas pra fazer cada e de novo ninguém ganha nada as pessoas vão por conta própria ensaiam os equipamentos do Kaique e Durant tá emprestando uma parte o Cezinha vai ficar com o Céu ah temos o João Gordo discotecando também o B vai botar a som também o Mancha que eu amo de paixão nossa que demais então assim e de novo tem as bebidinhas é o ingresso tá incluso bebidinhas são duas cervejas dois drinks da dieta são comidinhas então vai ser bacana vamos lá gente ajudar depois não me pede pra fazer um MB de novo então vamos aproveitar e dar todo o serviço vai ser na terça-feira dia 18 a partir das 18 horas no Guelabá que fica na rua Fidalga o número perdão alguém lembra o número Felipe Felipe a gente descobre aqui o número daqui a pouquinho e a gente tem quanto tempo qual que é o mesmo nome Goela Bar Goela Bar na rua Fidalga de transporte público 396 rua Fidalga 396 o show deve começar mais 8 e meia até mais 10 e meia e tem o Gordo discotecando tem o Benegão tem o Mancha que legal demais e o pessoal ainda tem ingressos disponíveis pra quem quer participar onde que essa galera consegue comprar se entrar no Simpla mas se entrar no Instagram do Goela Bar mesmo tu tens informações ali também hospitais os underline pitais então corre lá galera não dá pra perder eu estarei lá eu tenho até um evento antes que o Gordo vai tocar com o Costeroides Trio que é do Elburrito que é lá na Vila Madalena mesmo eu já vou estar ali do lado passo lá dou um oi pessoal e já vou correr pro Goela também pra participar colaborar que queria participar do VMB a oportunidade né mini 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 mas acho que vai estar vai estar divertido tá emocionante porque essas pessoas de fora estão pedindo até pra gente transmitir pelo YouTube do hospitais sim depois tem um QR Code ou um fixo não sei pra continuar doando a gente tá pensando inclusive vou até me intrometer assim a gente tem eu tenho outro projeto um podcast no Show Livre junto com o Clemente e a gente tem uma equipe legal que faz transmissão ao vivo de repente eu posso falar com os meninos pra transmitir pelo Instagram dos hospitais obviamente de graça eu dou um toque neles quem quiser somar é bem-vindo aí depois eu a gente saindo aqui a gente liga pra eles e vê ele é e a gente vai fazer o sorteio agora né daqui a pouco sorteio sim com certeza no WhatsApp então vamos lá então vamos fazer o primeiro sorteio depois a gente ouve entra no break depois a gente volta pra curtir um som do Esteban o que vocês acham? sim senhor então vamos lá né se você quer ganhar um par de ingressos pra essa festa maravilhosa manda um WhatsApp pra rádio pro WhatsApp da rádio que é branco 99887 4343 então vocês querem pensar em alguma coisa legal assim uma pergunta pra galera responder alguma coisa pegou desprevenido eu sei peguei só primeiro assim acho que é muito fácil né acho que de repente então vamos fazer o seguinte vamos pro break que ano a MTV Brasil acabou boa que é boa mas ela acabou de verdade ou que ela acabou acabou na revê aberta não a MTV Vaya com o que tá aí tá então que que ano a MTV Brasil aquela que lá do Sumaré acabou sim então galera responda no WhatsApp da rádio branco 99887 4343 que ano a MTV Brasil a de verdade acabou se você responder certinho primeiro que responder ganhou um par de ingressos pra essa festa essa grande homenagem e esse revival de VMB ali dos bastidores do VMB lá no Guelabar então manda lá que ano acabou a MTV Brasil manda no WhatsApp da rádio e você o Rodrigo Tavares nasceu então bora lá vamos pro intervalo vamos daqui a pouco a gente volta com o som do Esteban Tavares vamos lá oito e trinta e um oito e trinta e um oito e nove mas começou mesmo assim primeiro disco gravado em 2003 e você entrofiando em 2006 eu produzi o primeiro disco neguei o segundo e o terceiro eu não participei mas aí foi quando o Leandro saiu então vamos lá galera aproveitar pra conversar com o pessoal que tá aqui na live eu tenho bastante gente um monte de mensagem vamos aqui dar uma corridinha Maurício Diogo tá sempre com a gente da família Cryer uma banda de metal uma molecada assim sensacional sério acho que o mais velho deve ter uns 22 mas os moleques assim esse é legal a gurizada fazendo som não eles fazem um som um absurdo assim todos eles são músicos assim muito acima da média bem legal o trabalho deles que Benito Gomes Santana tá na área a Edivânia também tá aqui com a gente Josiel Lima Gisele Baços mandou um boa noite a banda boa noite Gisele amiga de vocês então manda boa noite mesmo boa noite pra todos aqui ó aqui alguém mandou um salve Gi não entendi mas deve ser aqui conversas paralelas no no na galera aqui a Bete Narciso também tá aqui com a gente a banda Trouble in the New Brazilians também tá aqui na área Fernandinha a galera Trouble a Trouble é nossa ah é? é vitaleira ah que demais a Fernanda Nunes não essa é a Fernanda que é menina o Fernando Nunes também é nossa a Fernanda tô viajando Trouble é a banda é a Fernandinha sim massa demais tá aqui com a gente também tá aqui a Gisele Baços eu já falei o Maurício tá mandando várias mensagens cara tem muita mensagem Missix também tá aqui com a gente Maurício de Andrade salve galera passando pra deixar um salve do Rio Grande do Sul estou em Porto Alegre na primeira do 72 Seasons do Metallica nossa a gente chama Porto Alegre não grau eu sou apaixonado cara eu sou suspeito pra falar de Porto Alegre eu também sou suspeito pra falar de Porto Alegre faz anos que eu não vou na opinião faz anos que eu não tomo uma na cidade baixa mas morro de saudade bom demais eu quando vou pra lá eu só fico na cidade baixa não tem outro lugar pra ir pra falar a verdade o lugar mais gostoso acho que eu não vou desde o ouvido do Nando faz tempo cara com os infernais nossa caramba faz tempo mas eu gosto muito de Porto Alegre também só muito quente no verão no verão é Forno Alegre no verão tanto é que o Estevam tá ligado a galera lá chega o verão a cidade de Porto Alegre vira uma cidade fantasma começa a cair a luz vai todo mundo pra casa de Pelotas a Pelotas é mais quente todo mundo vai pro litoral vai lá pro Atlântico da Xangri lá pra Santa Catarina eu quero isso Pelotas a gente vai pra sua casa esse ano é não esse ano o Pelotas vai ter que liberar pede Capolônio ah que delícia já pensou puta do Diablo maravilhoso maravilhoso nossa então várias dicas já tem dicas aqui do que fazer em Porto Alegre Esteban qual que é o lugar que você indica pra galera em Porto cara eu acho que pra quem nunca foi em Porto Alegre uma boa volta na cidade de Baixa nem vou indicar um lugar em si mas uma boa volta pela cidade de Baixa região aos fredos do Repúblico olha um bom bar senta ali ali já é um já dá pra dar uma ideia boa porque essa ela é muito parecida é assim eu descobri isso outro dia lá no bar do Marque mas foi um bom X de Porto Alegre que é diferenciado também é mas é isso 8 horas e 34 minutos estamos voltando com o Autoral é isso aí Marcel é isso aí Branco temos mensagem no Whatsapp temos um monte de mensagem um monte de gente já acertou aqui a pergunta foram rápidos do gatilho não lembro não eu lembro você vai dar resposta aí é sacanagem 2013 né será? é não teve gente que acertou a data exata 30 de setembro de 2013 acho que você está merecendo ganhar mais de um acertou a data exata então o primeiro que mandou não o Marcel falou que era o primeiro que acertasse a pergunta da Ana foi em que ano é perfeito então né se a gente for por esse critério é verdade está certíssimo eu deveria eu não sabia que era 30 de setembro a gente deveria ter sido um pouco mais cruel mas está valendo está valendo não estava não estava então quem foi o primeirão ou o Branco? o primeiro foi o César da ZN tem o telefone lá da Zona Norte final de telefone o César manda aí pra gente o seu nome completo com o CRG beleza? te esperamos lá com certeza então vamos aproveitar agora curtir uma sonzeira do Esteban som novo que mandaram pra gente na verdade uma releitura uma releitura uma releitura porque eu estou mês que vem indo pra Argentina fazer uma mini tour lá e eu já tinha gravado essa música no meu segundo disco de 2015 o Sacra Lamor Teto Vida e agora numa parceria com a Warner Primo Latino lançamento mais pro mercado de lá na verdade eu fiz essa versão nova de Martes vamos ouvir então e depois a gente fala um pouco sobre esse trampo bora agora entendi porque tem o 23 é o ano né da nova versão mas ela entrou com esse nome Martes 23 eu pensei que era tipo terça-feira dia 23 então é pré-estreia aqui na rádio? aqui é pré-estreia então pré-estreia exclusiva na Autoral Brasil quem tá ouvindo agora ouve a nova versão de Martes bora lá Esteban Tavares na Autoral Brasil bonito isso logo aqui tá acompanhando a live a mamãe que eu dei e Marlin Nesco da Fonseca minha mãe tá aqui né veio pro aniversário não, mentira veio pro aniversário e aí a minha mãe perguntou que canal que era beijo mamãe eu te amo beijo mamãe também beijo mamãe você tá conseguindo acertar ou a Kátia tá te ajudando mãe que canal que é minha filha eu falei deixa a Kátia te ajudar que você não vai não é tão não é assim é não é rede globo do Rio não e eu vou te falar que assim eu sou bem devagar pra tecnologia né então tudo bem que a gente já uma Smart TV ali tá tela gigante Netflix a coisa toda mas assim qualquer coisa muito mais complexa do que isso eu também já tenho dificuldade e eu nem só clicar é só clicar o link só clicar o link tudo ali não, mas é tá legal não tem ninguém genial o que é? de informar de tecnologia cara, tu sabe que eu eu sei eu sei me chamar Smart TV sei gravar um disco mas não mas gravar um disco já já é outra ah não mas só a parte lá de eu fiz produção musical né mas eu nunca atuei mesmo na área uma coisa básica mesmo coisa outra em estúdio mas assim gravar um disco plug-in pra caramba um camper eu não sei mais mexer eu gosto do analógico se eu pegar hoje um camper eu vou ter que ficar um mês estudando ele eu tenho que estudar eu também não tenho muita facilidade quando tem uns botões ali fica mais fácil eu reparei que o neurônio começa embora porque antigamente tu tinha o controle remoto decorado na mão tu não precisava olhar mais pra ele saber onde estava o volume hoje em dia eu tenho que olhar sempre quando eu remoto aí eu falei a vida tá me pegando não a minha só eu comprei aqueles negocinhos da minha que não é smart tv é um Google Chromecast só que eu não comprei o Chromecast eu comprei um outro que acho que é mais tabajara tá mas é a função aí Felipe e Nina Carolina passaram e Micheline também passaram tipo uma hora e meia tentando instalar e eu não consigo usar até hoje não consegue usar não mas o Chromecast velho é bom ele é fácil mas até o momento que ele não consegue se conectar que ele fala agora eu não sei mais o que fazer com isso aqui mas é prático é prático já ajuda alguma coisa ele transforma em uma smart basicamente ele transforma em uma smart tem que comprar uma smart mas eu acho chato aqui na outra smart também pôrra mano aí você quer ver alguma coisa da internet tem que ir lá ligar cabo a gente tem que mandar um beijo pra Hélio Flanders Hélio Flanders que está em Portugal não não é muito chique Hélio Flanders você está acordado você está aí ouvindo a gente ele está incomodando até mas se ele está em Paris ele deve estar provavelmente vendo pelo YouTube ou talvez pelo site da rádio também isso mas ele estava que horas são lá 8 4 lá é quase manhã-noite lá a ela é 5 então já é mais de meia-noite o Vanguard volta que ele é muito chique o nosso poeta Vanguard a gente aproveita quando voltar pro ar a gente manda beijo também o Esteban fala um pouquinho dessa é legal esse trabalho na turna argentina né só em maio agora né e quando que você vai Esteban 11, 12, 13, 14 Buenos Aires Rosário Córdoba e Buenos Aires vocês leram esses dias que a música latina agora é a que está tomando conta do mercado americano na verdade eu estava vendo eu tinha visto algum tempo atrás isso já falando de repente ano passado que por exemplo né por anos a música mais ouvida no Spotify mundo era Despacito né então já é um fenômeno que ele não é tão tão recente mas agora agora está tomando conta mais ainda com a música latina é a rocevia é incrível 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 é a rocevia tem de tudo é que antigamente foi o começo e eu estava brincando com alguém começo dos anos 90 nem me tive vamos voltar martes 23 como é que fala isso em espanhol martes 23 martes 23 não parece que é uma data parece parece que martes é terça-feira é terça-feira exatamente martes 23 música nova do Esteban aqui no autoral em primeira mão primeiríssima mão prazer enorme Esteban estar aqui com você com a Ana Butler também que está aqui na mesa com a gente batendo um papo é várias nossa conversa foi por um caminho até inusitado mas antes da gente chegar nessa loucura aí de falar sobre a música latina eu queria que o Esteban falasse um pouquinho sobre esse trabalho novo velho né porque é uma releitura sim, total que é uma música de um disco seu de 2015 né isso, isso e agora você está com uma reformulação desse trabalho né na verdade eu comecei com a ideia de ir pra lá fazer um disco com o produtor de lá foi essa a primeira ideia que vai acontecer esse ano fazer um próximo disco lá e o meu empresário começou a fazer alguns contatos e a gente acabou fechando alguns shows e isso a gente fez uma parceria com a OneRPM Latino sim pra lançar essa versão pro mercado latino aí eu regravei o fonograma né porque o fonograma antigo podia melhorar já que tinha que lançar de novo sempre tem alguma com músico nunca tá satisfeito com o resultado final porque não existe não assim de cantar em espanhol num país de língua nativa né porque a mesma coisa que o argentino vir pra cá cantando em português acho não uma coisa tão interessante assim mas é pra quem vai me conhecer nesses shows de lá agora nos primeiros shows né eu acredito que vai ter uma boa parte do público vai ser brasileiro que mora lá mas pra quem vai me conhecer já tem alguma coisa em espanhol também no meu catálogo eu resolvi relançar isso aí e cara é uma ideia que eu tenho há muitos anos assim quebrar essa barreira Brasil-Argentina Uruguai Chile enfim América Latina e que agora eu tô começando a botar isso em prática e na verdade eu vi que era mais fácil do que eu pensava porque até comecei a ter contato com muitas bandas de lá muitos artistas cara tem muita coisa boa né eu gosto demais e foi muito bem recebido assim e os caras sempre a mesma pergunta por que o teu brasileiro gosta tanto da gente então quer dizer por que o teu brasileiro gosta tanto dele é uma questão de influência mesmo assim começou com o Fito Paz começou com o Fito Paz é a coisa do Rio Grande do Sul você tá um próximo é que na verdade o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul na época ele só tinha uma rádio FM jovem né quando era adolescente Ipanema a Ipanema era exclusivamente porto-alegrense né Atlântida tocava pro Rio Grande do Sul inteiro e o que era top 10 na Argentina o Fito Paz o que o do Charles tocava lá tocava acabava repetindo tocando em Porto Alegre então agora vai ter show do Fito em Porto Alegre 6 de maio eu vou abrir também e assim o Fito em Porto Alegre é um fenômeno da sold out entendeu aquela coisa muito louca mas tem a ver com essa questão da proximidade geográfica porque todos os artistas que eu conheci entrevistei aqui que são gaúchos todos eles tem essa proximidade essa familiaridade com o rock argentino é que a gente tá próximo e o Uruguai também né saiu dali já não é assim já não com exceção do Paralãs eu me lembro eu me lembro do do show do próprio Fito quando tocou em 2018 em Porto Alegre eu abri em Porto Alegre também deu sold out aí a gente veio pra cá pra São Paulo deu 200 pessoas então é uma coisa muito diferente eu percebo essa dificuldade porque a gente é que tenta mostrar isso pra galera daqui e o pessoal ignora não pensa é que o Brasil também é continental então acho que isso também interfere um pouco mas eu fui muito bem eu fui muito bem recebido por eles que legal que tu é um artista no Brasil também tu gosta da gente então esse contato primeiro com os músicos e não procurar rádio, gravadora fazer o contato mesmo primeiro com os músicos de lá e eu achei mais fácil do que eu pensei que ia ser porque não tem ninguém tentando também eu sobrevia eles assim ninguém tá procurando a gente só teu único louco que procura a gente e eu falei perfeito perfeito vamos chutar essa porta sozinho aí também porque não tem problema que demais tem uma banda de um grande amigo corações moedas do Joey que ele tá sempre tocando lá conhece também o Joey o Joey cresceu na Argentina é né ele deixou lendo mas cresceu lá e remontou a banda aqui mas assim eu acho que a gente tava falando até do fenômeno da música latina a nível global no mercado americano mas eu acho que a gente como o Brasil acho que de repente quero ouvir muito a opinião tanto a sua Esteban quanto da Ana também que eu acho que ela tem uma supervisão de mercado até por tanto tempo lá na parte artística da MTV você acha que a indústria fonográfica brasileira ela dá uma vacilada de não entender a América Latina como um todo que a gente meio que tá isolado né obviamente pelo pelo fator da língua mas acho que isso não é o grande impeditivo se a gente consome vários artistas latinos aqui no Brasil a música americana a gente tem até artistas por exemplo italianos né você pega lá Tiziano Fero ele sempre faz versões das músicas em espanhol ali pra Península Ibérica que também faz muita coisa aqui na América Latina então acho que de repente uma questão mais estratégica então no começo dos anos 90 eu lembro do Sérgio Afonso que era diretor de marketing na Warner vindo com um pacotão pra gente na MTV eu lembro que a gente eu não sei em que momento até se tentou todas as ilhas a MTV tentou fazer todas as ilhas em Porto Alegre que era o Consola do Histério que era a maior banda da história do argentino a gente misturou os artistas latino-americanos com os artistas brasileiros não vendeu bem não é e foi em Porto Alegre foi em Porto Alegre eu lembro disso a gente fez um festival que se fosse hoje em dia ia bombar com certeza cara eu assim você perguntou eu acho que as gravadoras hoje estão muito mais interessadas e ligadas eu acho que o Tavares tem um negócio que é muito verdadeiro é genuíno sabe e eu acho que quando não é forçação e realmente é genuíno é uma outra história tudo na vida pode ser que depois que algum brasileiro faça essa ponte né de talvez cantar desbravar mesmo o caminho aí começa a dar uma força a Danita já faz a Danita é tudo né inglês espanhol dentro do rock a banda que realmente tentou conseguiu claro foi o Paralamas total muito tempo na Argentina e que era também absolutamente genuíno verdadeiro mas não não foi são duas coisas não foi o fato do Paralamas ter ido pra lá e trac trac também você cantando então ah que coisa linda é prova disso mas não eles não conseguiram trazer pra cá os artistas que ajudaram eles assim como os artistas que ajudaram eles conseguiram fazer o Fito foi na MTV várias vezes participou do acústico de Titãs também fez o acústico de Titãs Titãs também eu não sei se a gente tem muita oferta aqui é isso que você falou é continental eu acho que a questão é mais uma resistência por causa da rixa do futebol e o brasileiro tem essa coisa de raiva do argentino e a gente tem mais do que eles é é que o brasileiro o brasileiro em geral ele associa o Chile tem o Lalei que é uma banda que eu adoro já ouviu o Lalei sim sim o Lalei é espetacular o Drexler conseguiu furar um pouco essa barreira aqui no Brasil o Drexler consegue fazer show grande em São Paulo por exemplo que é uma coisa que já artistas enormes argentinos não conseguiam fazer a nossa ali é espanhola mas é um tempo o Anis também teve um momento que tocou bastante aqui o Marcelo a gente tem mais dois sons pra dar tempo a gente tem que tocar agora senão não vai dar tempo então vamos fazer o seguinte antes de tocar os dois sons vamos ter temos mais um sorteio aqui porque amanhã tem um show maravilhoso sábado sábado temos Esteban Tavares no Hangar 110 Esteban quer fazer uma pergunta pra audiência quem for o primeiro ganha esse par de ingressos foi a primeira vez que ele tocou no Hangar não mentira mentira não mas o pessoal descobre te pega de surpresa assim né Esteban qual o nome da banda que o Esteban tocou isso é muito fácil isso tá fácil vocês querem dificultar a vida não dificultar não sim pra ver se é fã mesmo pra ganhar o ingresso tá bom é a data do meu primeiro show no Hangar 110 vamos ver se sabem então então bora lá será que alguém vai descobrir então vamos curtir agora duas bandaças aqui banda nova que esse aqui é o desenhado autoral Brasil vamos primeiro com Nogabiru Riviera meu um rádio com a melódica bem bacana e na sequência o Zions que faz uma mistura de reggae com rock animal com a música lançamento dos caras iluminado solta som brancão será no lançamento da noite tá muito chique mas vocês sabem que toca demais na Argentina brasileira mas demais assim a gente fez DVD dois dias sold out o Armandinho ah mas eu não sabia que era que a galera vai pra santa a galera vai pra santa de repente até até das aranhas deve conseguir fazer alguma coisa legal é porque tem muito o argentino mas o mascavo faz muito sucesso na Argentina também porque eles gostam muito do reggae brasileiro porque eles tem pouca produção de reggae e como eles vão assim peso pro litoral de santa catarina no final do ano eu acho incrível eu quase fui pro show do Black Rose lá qualquer show lá é muito mais divertido isso aí é uma coisa que eu fui pro festival agora com o Skin Rock segundo ano seguido que é um festival só de bandas argentinas cara deu 105 mil pessoas por dia num aeródromo rural que fica 80 quilômetros de Córdoba que fica 800 quilômetros de Buenos Aires cara tipo assim super deu mais que o Colômba Luzo aqui cara ela é muito da Argentina cara que aí eles são muito mais apaixonados né só o final da copa ali que a gente viu que ganharam o rock o rock na América Latina ainda tá muito em voga o brasileiro é muito americanizado nesse sentido total verdade a gente é muito cafona é a gente é muito cafona nesse mesmo assim concorda e essa síndrome também de vira-lata velho porque existe muito essa coisa da síndrome de vira-lata a gente vê pelo que a gente viveu nos últimos anos aí o cara batendo com o chinês é pra bandeira dos caras tá legal nosso presidente a síndrome de vira-lata é mais legal ir pra Miami do que ir pra Buenos Aires do que ir pra perfeito perfeito sei lá Montevidéu perfeito cara América do Sul é um lugar tão legal velho Vinha del Mar Vinha del Mar tem um festival muito bacana China incrível o Uruguai incrível a gente não precisa não esquece esquece a Colômbia tem lugares insano maravilhosa toda a América Latina tem um lugar muito interessante sempre pelo menos um lugar interessantíssimo como tudo que fala eu lembro do velho como você diz triste destino América Latina não caberemos todos em Miami mas é mas é mas é quer mais água Esteban eu tô à vontade obrigado eu acho que é isso é uma ignorância sabe é uma coisa de não querer se olhar no espelho e olhar e falar não eu sou incrível mesmo eu faço parte dessa família ah não eu falo português o que? não exatamente é o brasileiro nem muito brasileiro nem sabe que faz parte da América Latina não se considera ah não e assim numa escala muito mais absurda a gente tem uma galera que assim nasceu aqui e crê cegamente que é viking ah não não aí tá mas aí aí nós vamos longe só pra tirar uma onda mesmo porque merece né exatamente viking de Osasco é foda é exatamente o que é um preconceito também né esse tipo de de alegação já falei já chamei a sua atenção disso com várias pessoas cuidado cuidado com essa expressão porque pode viking de Osasco pode ser o viking do do jardins mano né a galera sempre fala viking de Osasco total porque teve um cara mesmo que era de Osasco que ele viralizou falando umas paradas aí ficou ali estigmatizado né até porque num tom não depreciativo eu falo que você é o nosso viking de Santos né mas é muito louco mesmo e a falta realmente acho que a gente tá assim né olhando pro norte assim total achando tudo muito lindo no norte e a gente tem tanta coisa no nosso hemisfério né o Clemente mandou esses dias uma página que ela é só de rock africano né então tipo uma das bandas de heavy metal africana de punk africano assim tem cada coisa incrível do Zimbábio Moçambique assim umas coisas caralho olha essa sonzeira mas aí voltamos pro Brasil também o Brasil é um país continental e eu acho que assim e aqui a gente produz muita coisa incrível né meu filho eu fiz questão que ele conhecesse muito o Brasil antes de ele sair porque o pai é americano enfim tem toda uma ligação mas tem que ir na Bahia cara é é tem que ir na Bahia tem que ir na Bahia tem que conhecer Salvador tem que entender o que acontece em Salvador tem uma amiga minha ela é do Exército da Paz e ela é sueca né e ela mora no Brasil há muitos anos e assim cara ela é apaixonada por aquilo ela fala meu lá a gente tem a coisa da organização a sociedade mais organizada não tem tanta corrupção deputada política as coisas funcionam isso é maravilhoso mas todo o resto é uma merda perto daqui né não mas musicalmente a Suécia é desse tamanho a Escandinávia toda deve dar estado de São Paulo a gente tem tudo aqui menos né dentro da Bahia tem todos os ritmos saiu a PIT de lá sim tem as bandas de metal e tem as vertentes de matriz africana todo você vai passar o resto da vida lá e não vai descobrir todos os estilos é impossível aqui no nosso programa natural Brasil nosso maior valor é justamente abrir espaço para os novos artistas é isso né é assim o que a gente mais faz a gente vai garimpando vai buscando a gente tem um espaço lá nas nossas redes para eles mandarem um som a gente faz a curadoria vai ouvindo tudo tem tanta coisa boa a gente tem 20 mil bandas cadastradas eu vou englobar na palavra rock mas o rock vai desde que a gente está falando vai desde o Raul Atosley entendeu é rock até mais né mas o que eu quero dizer assim é que cada vez eu vejo menos espaço para essa galera e eu não estou falando de mim porque eu já estou com 41 anos mas eu vejo banda hoje de cara de 18 anos começando eu quando tinha 18 anos a gente brigava numa cena por um espaço com o Zion com iluminado chegando ao final aqui do autoral o Marcel a gente vai ter um minutinho para fechar então vamos aproveitar esse um minutinho semana que vem a gente fala do nosso parceiro Steel Bar que fica lá na Alameda dos Juros PIS 1972 que deu um rango maravilhoso para a gente também a HeartMash semana que vem a gente vai voltar estava falando com o Lê vai ter coisa nova kit do Autoral Brasil também da loja e vamos descobrir quem ganhou o par de ingressos para o show do Esteban Sabadão no Hangar ninguém acertou a pergunta se você fizer é uma pergunta difícil mas não vamos fazer assim vamos encerrar porque a gente está no horário depois a gente a gente busca aí alguém para tá então quem pelo menos tentou responder a gente vai sortear entre vocês fica ligado no WhatsApp mas foi uma pergunta você sabe a data pelo menos Esteban para falar para galera vai falar isso pessoal então demorou vamos encerrar mais um Autoral Brasil quero agradecer demais demais mesmo foi um prazer conhecê-los a presença de vocês aqui Ana Butler Esteban Tavares quero que vocês dois retornem aqui juntos e separados eu sei que tem muito papo ainda foi um prazer enorme e nos vemos na terça-feira até terça-feira obrigada gente valeu Ana valeu Esteban bom te ver Rod obrigado todo mundo até até mais valeu fechou desculpa a correria mas a gente tem aqui a voz do Brasil que é obrigatório eu não posso atrasar porque senão eu tomo multa a live a live está aberta ainda consegue segurar um pouquinho emelito vamos falar então com a galera alguém teve alguma resposta satisfatória no WhatsApp branco se não pode jogar para a live aqui né galera que está na live se acertarem um ano está bom já o ano que vamos lá o ano do meu primeiro show no hangar dá uma chance para o pessoal da live vamos lá não tem ninguém aí no WhatsApp a galera que está na live aqui do Autoral Brasil a live ainda não fechou temos 38 pessoas presentes quem acertar aí o ano do primeiro show do Esteban no hangar vai 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 ganhar um par de ingressos manda aqui galera que está na live agora now já é o tempo de você é o tempo de você ir lá no Google e voltar é uma pergunta difícil de fato eu confesso que eu não saberia não eu sei só porque mas aí a pergunta será o seu primeiro show de repente a nossa pergunta não ficou clara o seu primeiro show Esteban e Tavares não Esteban Esteban é a primeira vez que você está tocando no inferno a primeira vez no hangar foi 25 a primeira vez foi 20 foi 2016 2016 Esteban não 2016 eu já tinha tocado umas 10 vezes no hangar com Esteban então ó erraram erraram ninguém ganhou o ingresso pode falar assim? pode pode se ninguém ganhou chutar o chutar errado olha aí vou dar eu acho que eu que vou pegar o ingresso de vocês hein galera vou dar vou melhorar então ajuda aí de 2005 a 2010 chutem entre aí alguém chuta e acerta pelo amor de Deus são 5 20% de chance de acertar tá então vai entre 2005 manda aí pra gente antes da gente fechar 2002 não entre 2005 e 2010 Ana Bela de Mareadas a galera não tá ouvindo aqui entre 2005 e 2010 aí mandou 2012 vamos lá 2007 não 8 não agora tá fácil galera tá fácil hein galera pô tem dois só pra você chutar chuta aí 2009 aí 2009 ganhou então a Monalisa Monalisa manda contato pra gente aqui que Monalisa Monalisa já bota aqui o arroba do seu Instagram pra gente entrar em contato com vocês então aqui Monalisa Monalisa você ganhou sim ó a Fanny vai responder aí temos uma vencedora foi difícil mas achamos não a gente conseguiu complicar o máximo pois é desculpa eu tava atendendo meu filho não fica à vontade Ana nossa muito agora mais uma vez muito obrigado que isso cara peço desculpas pela demora porque eu fui pegar essas coisas aí super importante pra gente eu saí de casa 15 e 15 eu moro no Morumbi então eu peguei um puta atrás do Morumbi até Moema de Moema pra cá a gente agradece isso eu peguei um táxi ainda pra chegar isso não é de rádio meu Deus não tem que começar às 8 e em ponto não existe isso existe existe essa é a minha vida há tanto tempo eu nunca posso atrasar um minuto porque você tem começando o horário todo o E aí